Meu amor está tão longe de mim, meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu, e que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu, guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu, guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor Meu amor está tão longe de mim, meu bem, não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu, e que o seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor, e diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu, guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor O beijo que você me deu, guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor, e mande outro beijo, por favor Tchau Tchau Tchau